Vamos ao vivo agora com ele, com o Israel Espíndola. Gente, conforme nós falamos no início do jornal, hoje vai a júri popular um homem que esfaqueou uma mulher aqui em Três Lagoas. O Israel tem detalhes pra gente a respeito desse júri. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Está agendado para logo mais às 13h30 aqui no Fórum de Três Lagoas. A audiência de Jorge Souza Valdez, de 47 anos, ele que vai enfrentar o júri popular nesta sexta-feira. O pedreiro e pastor evangélico é acusado pela tentativa de feminicídio, um crime que chocou não só Três Lagoas, mas como todo o Estado pela crueldade, já que a esposa, na época, estava grávida de seis meses. A tentativa de feminicídio ocorreu no dia 10 de novembro de 2020, no Conjunto Habitacional Orestinho, onde ele vivia com a esposa, Regiane Cález da Silva, que também é pastora. Ela estava dormindo quando foi atacada com um corte profundo no pescoço e também na barriga. Como o Fórmio disse, ela estava grávida de seis meses. Ela foi socorrida, levada para o hospital. Ela sobreviveu, teve que passar por uma cesárea de emergência. O bebê foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, mas, infelizmente, morreu três horas depois. Essa tentativa de feminicídio, conforme eu disse, chocou a cidade de Três Lagoas. Ele foi preso porque, na porta do hospital, tinha uma equipe da polícia militar que fez a prisão dele. Inclusive, Ana, na época, durante a testemunha dele, ele mostrou ser uma pessoa fria e irônica. Nós tivemos acesso, na época, ao relatório, que foi colocado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, e aí se mostrou uma pessoa muito fria e irônica durante esse interrogatório. A mulher, inclusive, só conversou com a nossa equipe de reportagem, inclusive com você, em agosto de 2021, onde ela relatou ter passado por problemas sérios, psicológicos, e teve que precisar muito de ajuda, viu, Ana? E, na época, você mesmo conversou com ela, ela relatava essa crueldade que outras mulheres também enfrentam diariamente e fica o nosso alerta aí para as pessoas que estão nesse relacionamento abusivo, que procurem a Delegacia de Atendimento à Mulher e toda uma rede de apoio. Logo mais às 13 horas e 30 minutos, então acontece aí o julgamento de Jorge Pedro, né? Desculpa, Jorge de Souza Valdez, de 47 anos. Ele que está preso já há quatro anos. Ana? Exatamente. A gente se recorda bem desse caso, Israel. Realmente, eu cheguei a entrevistar a Regina na época, né? A pastora Regina. Lamentava essa situação porque ele, inclusive, socorreu ela, né? Como se nada tivesse acontecido. Uma frieza, né? Uma frieza, assim, de uma crueldade tamanha. E esse caso realmente ganhou muita repercussão. E a gente espera, então, o resultado desse julgamento que acontece hoje, desse júri popular, né? No período da tarde. Vamos saber qual será a pena aplicada aí para esse homem, né? Que esfaqueou a própria esposa, a própria mulher, numa crueldade, numa frieza. Ela lamentava esse tipo de situação. E a gente espera que justiça seja feita, né, Israel? Pois é, Ana. Durante toda essa semana, a nossa equipe de reportagem procurou, inclusive, né? Falar aí com os advogados de defesa, mas não conseguimos contato. Este caso segue em secreto de justiça. Também buscamos aí o contato com a Regiane, né? Para saber como ela está depois desses quatro anos, né? Do crime ocorrido. Mas também, infelizmente, não obtivemos contato. O que a gente sabe, né? São pelas reportagens. Que ele, na época, ainda socorreu. E ele mesmo se cortou, viu, Ana? Na tentativa de suicídio, mas também não conseguiu. E aí, ele socorreu na tentativa que a mulher falecesse durante o trajeto da casa até o hospital. Mas isso não aconteceu. E, para a felicidade ou infelicidade dele, na porta do hospital, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar estava lá e acabou aí efetuando a prisão deste homem. Ana Cristina.